O desafio era fazer uma cerveja cara, complexa, de forma simples e barata, mas que ficasse dentro do estilo e desse orgulho ao cervejeiro por fazer uma Rezi IPA em custo-benefício baixo, mas dentro do estilo e com alta qualidade. Acompanhe aí, veja se o resultado ficou bom. Acompanhe aí. 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 A gente vai falar um pouco da ideia Fala aí, Patricão Por que que você pensou Nessa composição que eu achei bem simples Qual que foi a ideia E quais os desafios aí Pra quem vai fazer essa breja lá Comprando a receita, obviamente, lá na Breja Box É, lógico Cara, com essa onda de O povo gostar dessas cervejas Não puladonas, super aromáticas Um pouco amagas e tal Toda hora aparece alguém lá Querendo fazer uma cerveja dessa E é uma cerveja que É difícil de executar Porque ela tem muita veia Tem muito lucro É uma cerveja que custa Porque ela tem todos os ingredientes Tem bem mais 3, 4 vezes mais duplo Que uma hipa normal É uma hipa que custa caro E é difícil de executar até pra quem é profissional A gente cansou de chegar em bar E ver cervejas desse tipo Meio cansada Meio oxidada Ou sim os aromas que a gente queria O sabor que a gente queria É difícil achar uma cerveja dessa redonda E é bem difícil executar isso em casa Então eu tive a ideia De fazer uma Uma cerveja Raze Uma New England Kids Vamos dizer assim Pra iniciantes mesmo Então a ideia foi essa A gente diminuiu bastante a carga de aveia E otimizou Os lúpulos Que trazem aromas frutados E tudo mais Uma carga que fosse aceitável Pra que qualquer cervejeiro Conseguisse fazer isso em casa E aí eu te desafiei a fazer cerveja Eu gostei muito Olha só como ela ficou turva Ficou bonita Ficou com cara de suco Que é o que? É o brilho da cerveja Tá bem aromático Bastante sabor de lúpulo Eu gostei bastante É Realmente assim Fazer uma Raze IPA Uma New England IPA É um desafio Bem foda Principalmente porque assim Quando você erra meu irmão É muito dinheiro Chora né cara Você chora É muito dinheiro É muito dinheiro É lúpulo pra caralho Eu tenho Eu tenho um vídeo aí No canal Que eu fiz mano Que eu gastei Na época cara Só de lúpulo Se eu não me engano Quase 400 pau Só de lúpulo Mas a cerveja ficou fantástica Só que assim Você tem que ter muito cuidado Muito cuidado Porque primeiro A lúpulagem Você combinar os lúpulos Pra ser agradável O resultado final Você colocar lúpulos Que brigam entre si Já fodeu Você tem que colocar coisa Que casa um com o outro Que complementa Uma coisa Se eu vou pegar Uma linha tropical Você procurar lúpulos Que tem as características Tropicais Pegar lá o Galax Um Mosaic Umas coisas assim Que se conversam Fazer muito bem O Dry Hope Cuidar demais Da oxidação Evitar o máximo possível De oxigênio Esse é o maior desafio Esse é o maior desafio Então assim Nessa cerveja Como a ideia do Patrick Era uma cerveja Pra iniciante Eu procurei não fazer algo Que eu tradicionalmente Faço em Neipa Por exemplo Cuidar da água Eu não mexer com água Nada Não fiz nada na água Era essa ideia Não fiz aquele tratamento Que geralmente eu faço Pra melhorar a turbidez E também não fiz o tratamento Pra clarificar Porque o objetivo Era totalmente O contrário desse É manter turva Durante a braçagem A única dificuldade Que eu tive Com o meu equipamento Aquele de recirculação contínua Com ascendente Assim Ele tem Tela por baixo E por cima Então meu Teve uma hora lá Que a bomba Empurrava e empurrava E a cama fechou E começou até a sair por baixo Eu tive que abrir Dar uma chuchada Lá na cama de malte Abrir um pouco Aquela Dar uma saroca toda Fechei Comecei de novo Aí a hora que ele chegou Na temperatura bacana Da beta-minase Uns 5 minutinhos Começou a circular bem E foi embora O quiche de malte lá Que você colocou Tem trigo Tem aveia Então ficou equilibrado É uma cama difícil É uma cama difícil De filtrar Esse objetivo Inclusive Mas ficou bacana E durante O trabalho mais complicado Que é Dali pra frente Da fermentação Aí eu tive até Mais cuidado Do que eu tive Nas minhas Eu procurei Bastante mesmo Evitar O contato com o oxigênio Porque eu acho Que é nessa etapa Que o cervejeiro Mais iniciante Ele vai se complicar É a parte mais perigosa É Eu tenho fake starter Toda vez Então eu peguei Aquela Foi S04 Que a gente usou S33 S33 Eu fiz o starter Com ela Então assim A fermentação Começou bem rápido Não foi uma fermentação Lenta Eu fiz uma heração Legal no mosto Antes de Antes de inocular Levedura Eu comecei a fermentação Dezoito graus Eu inoculei um pouco Mais alto Então na hora que chegou No início da fermentação Ela tava ali Por volta do dezenove Ela começou a fermentar Mas ela trabalhou Sempre na faixa Dezoito pra baixo No terceiro dia Terceiro dia É um modo de dezena Aconteceu que no terceiro dia Foi Quando tava mais ou menos 60 65% De atenuação Eu coloquei Se eu não me engano 75 gramas Do Do lucro Que a gente pegou Pra derrubar 75 ou foi 50 Agora não me lembro O Dourado Acho que foi o Dourado Não, foi o Columos O Columos Foi um Foi 75 Porque eu peguei Um pacotinho Que sobrou Da braçagem Aqueles 25 gramas E o que que eu fiz Abri um pouquinho Só o balde E joguei Porque ainda Tá tendo fermentação Então Não tinha muita preocupação Com oxidação Nesse momento A fermentação Tava ocorrendo ali Então cara Pratico nada Quase nada De contato com oxigênio Mesmo aquele contato Que tinha A levedura Tá expelindo O CO2 ali Já limpa o balde Beleza Foi embora No final da fermentação Depois que eu vi Que tinha parado Aí eu fui mais cuidadoso A gente tá trabalhando Com o lúpulo da RNF Já vem na atmosfera Controlada Então não tem oxigênio Abri rapidão O fermentador Buff Fechei E pau E aí é um negócio Que eu comi bola Que eu falei pro Patrick Uma coisa que não tá na receita Que eu acabei fazendo aqui Eu coloquei a fermentação Vocês vão ver no vídeo aí Eu coloquei ela No último dry roup Na quinta-feira Antes do carnaval Eu ia viajar na sexta Cetei a geladeira Pra dois graus Desliguei a minha tomada Falei Porra No sábado Eu vou ligar pro meu moleque Pra ele ligar a geladeira Quando eu voltar na quarta Eu já bufo em vaso Imagina Eu tava na praia Com 30 litros De brejo Imagina se eu lembrei De ligar pro meu moleque Só lembrei Quando eu tava saindo da praia Na praia Pra saber se tá tudo bem É Então assim Então ela ficou Praticamente uma semana É Com o dry roup Lá Em alta temperatura Então isso pode ter feito Perder Uma carga de aroma Importante No meio do caminho Quando eu cheguei Até que mandei uma mensagem Pra ele Falei Cara, ficou legal Mas eu acho que tá faltando aroma Eu tinha um pacotinho De mosaica aqui Falei Vou meter dentro do barril Meti lá Zero grau Cerveja Na sexta-feira Se não me engano Sexta ou sábado E eu fui vazar Fiz um negócio Que eu também Tradicionalmente Não faço Injetei CO2 No post mix Fiquei injetando Bem devagarzinho Lá Expulsei todo o CO2 Fiquei injetando ali Injetava no balde Enquanto eu fazia transferência Fiz a transferência aberta Mas de forma que Continua Ficasse com pouco contato Com o oxigênio Se houvesse Acabou de transferir tudo Pro post mix Fechei Carbonatei Desculpa Meti uma meia O lucro tá lá dentro Eu meti uma meia Da Fernanda Da Xereca Usada Usada Claro Meti uma meia Feminina Eu joguei os lucros lá dentro Meti lá dentro Do post mix Fiz a transferência Um carbonatão E botei pra beber Agora vocês ficam aí Com o vídeo Da Brassage Esse Xereca abriu E não contava não É Vocês ficam com o vídeo Da Brassage aí E assim que vocês virem A gente vai falar Do resultado final Da breja aqui Valeu Saúde Bom É Vamos falar de um negócio Interessante cara A levedura Foi uma pegadinha Essa levedura Você ficou com medo Fiquei receoso Conta a história Eu queria usar uma levedura Que fosse uma levedura De prateleira Que as pessoas Encontrassem em qualquer lugar E não uma levedura Super específica Que nem tem Levedura líquida Super específica Que não chega A qualquer lugar do Brasil E aí na minha pesquisa Lá Eu encontrei Pô S33 Que ela Embora seja uma levedura Belga Ela dá turbidez Na cerveja E ela não ia gerar Tantas características Que a gente não queria Numa cerveja No Inglês Cerveja do pulado E aí Eu falei Pô Vamos usar A levedura A levedura barata Fácil de encontrar Em qualquer lugar E vai dar O que a gente quer Vamos testar E mandei pra você Sem falar nada Que eu tinha pesquisado Até fiquei Poxa Ele não vai falar nada Não vai me cornetar Essa levedura Eu achei legal E a primeira coisa Que eu olhei Quando eu cheguei aqui E vi a cerveja no copo Foi a turbidez E vi que não tinha Nenhum aroma Provinente da levedura Que foi Bem interessante É o que a gente queria Fiquei bem feliz mesmo Com o resultado todo Assim Da levedura Eu fiquei Eu fiquei bolado A hora que eu Que eu peguei A receita Que chegou na levedura Eu falei Uai S33 Não é uma levedura Que eu nem uso Eu falei Caralho Tudo bem Que O cara pode não ter lá Uma verbum da vida Uma Uma coma Realmente Difícil conseguir Uma proposta Ser algo acessível Fácil de encontrar Eu falei Pô Pode ser Mas pô Geralmente os caras Quando não encontram Essa levedura Eu uso O Alonon 3 Que é Por exemplo É parecida Com S04 Só que S04 Tem aquele negócio Ela flocula bastante Então aí Já é um pênalti Para fazer O Manipa Então Eu fiquei Pô Eu fui pesquisar A S33 Para ver Qual que é E lá Fala mesmo Que ela é adequada Para fazer As cervejas Reis E tal Que ela puxa Um pouco Para essa Parte de frutado E uma preocupação Que a gente tem que ter Quando a gente vai fazer Esse tipo de empresa Justamente A esterificação O fenol Principalmente Os fenólicos Porque O S e o frutado Até desejava Muito desejava Mas o fenol Não Exato A gente fez um puta De um trabalho Escolhendo os núcleos certos De repente Se usa uma levedura Que traz esse fenólico Fudeu Todo o trabalho É E geralmente Por exemplo Da Estilab Eu usava muito A vermel Que é uma levedura Fenólico Of flavor Positivo O POF Mais O famoso POF Mais Essas leveduras Se eu não me engano A Conan Também A levedura Original Do estilo A Conan Ela é POF Mais Geralmente Essas leveduras Elas pegam Os precursores De Do fenol Do mosco E Faz a biotransformação Durante a fermentação Produz o fenol Então Quando você usa Aquele tipo de levedura Você tem que ter Uma preocupação Muito grande Como eu já Usava aquelas leveduras Eu fui justamente Procurar saber Porque assim Cara É um tipo De preocupação Essencial Para o cara Que vai fazer Esse fenólico Essencial Se ele está usando Uma levedura POF Mais Nesse estilo Ele tem que evitar O máximo A produção De precursores De fenólicos Então Como essa Cerveja Ela vai Trigo Vai aveia Para cacete Ali é Lotado De precursores Nesse caso Lembra que A gente reduziu A carga De trigo E de aveia Pensando Na questão Da oxidação Da oxidação Então Esse era mais um desafio Por se a gente Vai diminuir A carga de aveia Nessa receita Será que a levedura Vai dar conta De turvar Do jeito que a gente Queria Que ela ficasse Com a cara De suco Turvona Deu conta Deu conta Que referência Muito bom No caso De você usar Uma levedura POF Mais Você tem que Passar muito rápido Pelas rampas baixas De 45 para cima Que ali Produz bastante Precursor Dos fenólicos Não foi o caso Porque eu Fui lá Na ficha técnica Dei uma olhada POF Ela é POF Negativo Falei Beleza Vamos tocar a vida Então isso Foi uma surpresa Muito grande Ficou do caralho Porque você não percebe Nada de levedura Só turbidez Que é o que a gente queria Deixou livre Para o Lúpulo Falar Para ele ser o destaque Ficou legal demais Eu fiquei feliz Então vamos lá A levedura deu certo Ó Noite anterior Agora não são nem Sete horas da noite E o carai Tá ruim aqui A filmagem Ó Vou começar A fazer o starter Nem precisava Né Porque Como dizem por aí Um saquinho É suficiente Mas não Eu já tinha Separado o rosto Da última braçagem Fervi ele Resfriei Coloquei a levedura Aqui Onde já tá Aqui embaixo E vou lá Fazer Botar um agitador Magnético É o S30 S33 Aqui S33 Sabadão É dia de Moe os grão Acabamos de voltar Daquele rolê De motoca Hoje nós fomos lá Para Águas de Lindonha Para ter um rango Lá Pegamos uma estradinha Vim aqui Tomar a minha Vinha na Águia Que você encontra Lá na Breja Box A receita E tô aqui Moe os grão Que amanhã cedo Nós vamos fazer Essa deliciosa Resiva Aqui já tem 4,5 kg De Pils Aqui nós temos 1 kg 1,5 kg De trigo E depois eu vou colocar Mais esse kg De aveia Bora lá Bom dia Minha lindeza Se hidratando Depois de muito trabalho É Tô falando contigo Então aqui 10 horas da manhã A estraia pronta Como é uma cerveja Simples Assim Para iniciante Então Nós não fizemos Nós não fizemos Processos mais complexos Por exemplo Nós não estamos Corrigindo a água Nós vamos deixar a água Do jeito que ela veio Da natureza Passando apenas Pelo nosso filtro Ali De carvão De carvão ativado Já tem aqui Os litros De água Separado Se eu não me engano São 25 Nesse caso aqui Nós vamos Mosturar A 68 graus Apenas Só vamos fazer Essa rampa De mostura Eu coloquei Uma vetamilazinha Ali Só para dar uma Né E Vambora Eu já programei Hoje de manhã Antes de começar A filmagem Deixa eu ver Se está aqui A receita Rezipa Buff Está ok Bora lá Ah Já fechei Caralho Pronto Adicionei Toda a água Já Fechei As válvulas Tudo de novo Pronto Agora vamos Deixar ela subir Vou fazer Um mexinho A 68 Ou 69 graus E Vou mosturar A 68 Durante 60 minutos Espero que seja Uma abraçagem Da simples Espero que eu não tenha Muita dor de cabeça Hoje O equipamento É bastante confiável Não tem dado Nenhum problema Então Creio que vai ser Tudo tranquilo Aqui estamos Com os maltes moídos Eu dei uma modificada Na receita Do patricão Porque O meu equipamento Aqui pediu Um pouquinho mais De Fermentáveis E aí Eu estou usando Açúcar Porque o açúcar Ele é um adjunto Importante Também nessa receita Viu patricão Para deixá-la Com o finalzinho Mais seco Faz essa sugestão Para você colocar Na sua receita Tá bom Bração daqui a pouco A gente volta A caneta A caneta Para apertar Os botãozinhos Aqui Da Stark Ball Porque é foda De apertar Esse botão Com o meu dedo grosso Já apitou Aqui Então vamos Fazer o serviço Aqui Agora que o filho Chora e a mãe Não vê Que a sujeira Pode acontecer É ó Vamos ver como é Que vai ser O filtragem Agora está tudo bonitinho Acabei de colocar Vamos ver daqui a pouquinho É aveia É trigo É malte bem moído Olha Tomara que dê tudo certo Como previsto A bombinha aqui Está sofrendo Para empurrar Eu já tive que tirar Aqui O cesto E recolocar Porque Apesar de eu ter apertado No máximo Aqui A rosca O grão Fechou A cama de grão Fechou De um tanto Que a A pressão Da bomba Não conseguia Ultrapassar Os grãos E aí começou A sair por baixo Eu achei Que tinha soltado O silicone Mas não soltou não É só A força mesmo Que a bomba faz Ela até deve ter Empurrado um pouquinho Para cima No cesto No cesto E começou a vazar Teve a pausa Da bomba A cama Sentou E eu coloquei Com força Total Aqui Que eu consegui Não mexe Nem fodendo Agora Não tem Nem como E por enquanto Por enquanto Está indo Vamos ver se ela vai continuar Assim Se vai melhorar A filtração Eu estou aqui Num dilema Mas Eu vou arriscar Eu estou achando Que Fazer lavagem Disso aqui Vai ser Desperdício De tempo Você já imaginou Quanto tempo Vai levar Para a água Passar por essa cama De grãos Eu acho Que eu vou jogar Toda a água Aqui dentro E foda-se A eficiência Cara Vamos ver O que vai dar Vou jogar Aqui dentro Foda-se Ó Coloquei Toda a água Lá Já estamos Indo aí Para os Quarenta e cinco Minutos De mostura Está filtrando bem Está filtrando bem Não está criando Caminhos preferenciais Acabou de ter a pausa Da bomba E voltou E Vamos ver Como é que vai ser A conversão Está com Quarenta e oito minutos Já Mostura de uma hora Não vou mais lavar Então vamos ver Vamos ver Qual vai ser Essa Qual vai ser A dessa Raze Vamos lá Para o teste Do iodo Vamos ver Se está tudo Certinho Aqui Já converteu Ó Tem um iodinho Aqui É ruim Vocês verem Aí né Eu sei Mas eu estou Vendo aqui Vocês Confiem Ó Tem mais nada Não Vou pegar A mão Um pouquinho Aqui Já foi Foi-se Foi-se Embora Vou medir A densidade Aqui Espera um minutinho Não vai dar Para vocês Verem Porque eu nunca Consigo acertar Onde é que está O diabo da câmera Aqui É aqui Aqui Vamos ver se eu consigo acertar Ai carai É lá É quase isso Ah 1045 Então Como eu Que colocar ali Os Os açúcares Os açúcares Ou açúcar 200 gramas de açúcar Deve dar uma Prefervura aí Que é na casa De 1050 e pouco Beleza Vamos fazer isso Vou finalizar O processo aqui Tirar o cesto De grãos E colocar o açúca Né Feito o mexalte Maltes removidos Vamos liberar aqui A nossa panelinha Para Iniciar a fervura Fecha a válvula Fecha a válvula Toro o pau Beleza Agora é deixar Opa Esperar um pouquinho Só para jogar Os açúca Né E aí A gente segue em frente A maçaroca Que virou Aquela ali Bicho Tá uma pasta Eu hein Ainda bem Que eu não fiz lavagem Final de fervura Deu 1063 De OG Já separei Os Os Lúdulos Aqui ó Estou dourado Vou ser 50 gramas Aqui eu vou fracionar 25 Vou passar Por resfriamento Vou aproveitar A água Para dar uma lavada Nesse bichão aqui Nas tranqueiras lá E Quando chegar nos 80 graus Mais ou menos Para baixo Eu coloco O lúdulo Vamos friar Ó Já baixou até mais Do que eu esperava Tá 57 graus Vou jogar então 75 gramas De lúdulo 25 de Columbus E 50 de Eldorado Vou marcar aqui Uns 20 minutinhos Aí a gente faz A trasfega Para o Fermentador Enquanto isso Eu vou lavando As tranqueiras Aqui É aí ó Agora ficou Bom mesmo Ó Tá chuva Tinha que arrastar A panela Para cá Trazer aqui Para o cantinho Sorte que eu já Já esfriei Agora eu vou esperar Um pouquinho Aí ó Fim da chuvarada Só atrasou O meu dia aqui Agora a gente Tá trasfegando Fiz de novo Fiz de novo O herpãozão aqui Ó Turvona Turvona Como deve ser Todo de leite Não Cocadinha Feita pela mulher Né Óbvio Temperatura Aqui tá 28 graus É isso 28 graus Tá lá Trasfegando Bastante luto Bastante luto Ó Já tá 21 graus Aqui está O Starker Olha lá Um litrinho de Starker É um tantinho de lama Que fez ó Tá decantando ainda Ela fez um tantão de lama Vai ser suficiente Com esse tanto aqui Eu Vou colocar clarex Pra ajudar a diminuir Glúten Só que tem tão pouco aqui Que eu acho que não vai funcionar Esqueci de comprar Essa cor aqui Ei Luiz Ó Acabou Deixa eu colocar aqui Depois eu vou Inocular a levedura Olha aí ó Uma bichona aí Agora é com você Neguinha Agora é com você Ó Vou jogar um pouquinho De cima Que eu nem fiz oxigenação Nessa cerveja de carne Né Pra ser simplona Vamos fazer simplona Com cuidado Mas simplona Esse cuidado é básico Mas eu não fiz né Devia ter colocado Mais oxigênio Mas tudo bem Tem bastante levedura aí Vamos ver se Não vai dar nenhum problema Bora aguardar moçada Vamos aguardar Bom Hoje é terça-feira Sete horas da manhã A gente colocou levedura No sábado e domingo Seis horas da tarde Sete horas da tarde Sei lá Acabei de medir Atenuação deu Mais ou menos Sessenta por cento Sessenta e três E como a gente Falou A principal preocupação Que a gente tem que ter Uma das principais Preocupações Que a gente tem que ter Com essa Execução É com a oxidação Então Colocar Lúculo agora É um risco Danado de oxidação De aumentar a oxidação Então Essas daqui Da bar de raça Eles vêm Dentro de um envelopinho Com a Atmosfera Modificada Então Não tem contato Com o oxigênio Vou fazer assim Está lá A bombona fechada Eu vou Desligar a câmera Aqui Vou só destravar A alça Vou cortar aqui E jogar imediatamente Lá Um pouquinho Que eu vou abrir a tampa Assim Para minimizar A entrada de oxigênio Ainda está fermentando Ainda tem um tempo De fermentação Então Essa aqui Ainda é menos crítica Do que a próxima O que entrar De oxigênio Vai ser expulso E qualquer oxigênio Que tivesse incorporado Aqui no lúculo Possivelmente As leveduras Vão consumir No processo Vão expulsar Então Essa etapa Ainda é menos arriscada De oxidar Mas vamos evitar O contato com oxigênio Vamos fazer Vamos fazer Falou Um abraço Ó Quarta-feira Nete horas da manhã Foi Inoculado na quinta No domingo Onde a gente fez A adição de lucro Olha aí Já não tem Atividade nenhuma Mais Já está Zerado Vou fazer o seguinte Vou baixar A temperatura Eu vou desligar O TIC Aqui Vou subir Para Sei lá 22 23 graus 25 Olha lá Vou soltar aqui O Comprador de temperatura E vou decidir Se eu faço A segunda adição Agora De um Dry Hop Vou ver se eu faço Isso hoje À noite Ou amanhã À noite Antes de eu viajar É Amanhã É quinta-feira De carnaval Quinta-feira De carnaval É quinta-feira Antes da sexta-feira De carnaval E eu vou viajar Na sexta Pela manhã Só volto Na quarta Então Provavelmente Eu jogo esse lucro Na quinta Cara Antes de eu sair Pensando seriamente No que eu faço Vai deixar ele cinco dias Aí Quando eu voltar Eu Zero a bagaça Aqui Dilema Mas eu De qualquer forma Vou medir Aqui A densidade Final E vou Subir a temperatura Quinta-feira À noite Quase sete horas Da noite Ainda tem um pouquinho De atividade Ali Mas já acabou Tá em vinte e cinco Vinte e quatro gramas Tem um tempo Acabei de abrir Os lucros Aqui Os setenta e cinco gramas Que eu vou jogar Agora Então esse momento É o momento Mais crítico Que Oxidação Aqui Aquilo ali Que eu fiz Já tá errado Já devia ter Feito essa porra Desse vídeo Eu aperto O lucro Pra jogar Mas tudo bem Você tá vendo Vai ser melhor Vou abrir Bem pouquinho Ali atrás Igual eu fiz Outra vez E jogar o lucro Lá Como eu tô com a mão Só vocês não vão vir Vocês tem que acreditar Fé Tenham fé Bom Vamos lá Pra parte Mais delicada Que é o Tirar dali E passar pra cá Eu geralmente Não faço isso Eu não tenho Muita preocupação Nessa etapa Aliás De deveria ter Mas Não tenho Então Só que agora É que eu tô fazendo O seguinte Eu injetei O CO2 ali E tô expurgando Aqui ó Já tô fazendo Isso há um tempinho Então vou expurgar O CO2 E vou transferir Com tudo Cuidado Pra lá Como é que tá A cor da bicha Bonita Hein Tá bonita Tá gostosa Mas tá sem aroma Não sei se eu Demorei muito tempo Em vazar Então eu tenho Esse mosaic Perdido aqui Vou meter dentro De um bag E jogar lá dentro Vamos ver o que vai dar Ó Marrei aqui o bicho Vou largar lá dentro Vou expurgar de novo Com oxigênio E começar Pronto Agora vamos deixar aqui O nosso Carbonator Tabajara Trabalhando E vamos limpar As traias Tem um gato aqui dentro Aqui tá 4 dias Parece que tem um bicho Morto aí dentro Ali tem mais Um barrilzinho De 32 post-mix Olha lá É hoje Bom falando pra caralho Lá vocês viram como é que foi Abraçar Foi legal pra cacete Enquanto a gente já tava bebendo Bom trabalho Vocês tão falando Um pouquinho agora Pegar Mais um pouquinho E aí Patrick Agora nós vamos Para as impressões gerais Cara Você que é um cara Iniciante No mercado De cerveja Eu tô aqui abastecendo O meu aqui Porque eu quero Deixar ela bonitona Né Ó Vou deixar ela bonitona Vou abrir um pouco mais Só pra mim O cara ainda tá aguentando Vai Vou deixar ela bonitona Fala aí meu irmão O que você achou Vai dar breja Cara A primeira impressão Que me vem na cabeça E na hora que você olha Parece realmente É uma New England Uma New England IPA Uma Raze IPA Uma cerveja turva Né Com esse aspecto de suco Né Que ela tem Né Uma espuma bem formada Bem É persistente E Cara Parece Parece Que a gente conseguiu Né Parece que a gente conseguiu Foi um desafio No entanto Fazer uma cerveja simples Que essa não É uma cerveja simples A ideia Era fazer uma 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 cerveja Que tivesse De acordo com o estilo Que E Parece que a gente conseguiu Vamos ver Agora Né No aroma No sabor Como é que ela tá O aroma tá bem legal Né cara Quando o aroma Chega no nariz Antes Da gente botar É muito bom Aroma de fruta Amarela Né Fruta de caroço Esse aroma frutado Esse aroma frutado Em geral Que a gente esperava Na cerveja O aroma Pronunciado Pra caramba E o sabor De lúpulo Que fica na língua Eu gostei bastante Gostei bastante E foi um super desafio Que a gente usou É uma receita Bem simples Com cargas De aveia Bem reduzidas Pra gente Pra ficar Fácil de fazer Isso em casa A gente usou Lúpulos simples Que a gente encontra Em qualquer É muito fácil Você encontrar E cara Pra mim Tá entregue É uma no England Ninguém vai falar Que não é Gostei O que você achou Eu achei Fantástico Como eu já disse Eu já fiz algumas Muito mais caras Que essa Muito mais caras Que essa E eu vou te dizer Que o resultado Foi muito parecido Com isso aqui Muito parecido Gastei muito Com o lúpulo E não foi muito Diferente Isso aqui não É Sendo honesto Assim Quando elas A outra que eu fiz Com a carga Muito alta de lúpulo Lúpulos nobres Praticamente Que eu usei lá Quando eu abria A torneira Nos primeiros 15 dias É uma explosão De aroma Assim Inacreditável Um mês depois Já virou Uma cerveja Legal Mas nem parecida Que era antes Mas vamos combinar Porque a cerveja Não é pra durar 15 dias Não é É Isso é importante falar Você tem que beber rápido É isso aí Cada dia que passa Você perde aroma Perde sabor E isso é inerente Inerente da receita Inerente ao tipo de cerveja Que você está bebendo Exato Cerveja lúpulada Vai perdendo aroma E eu adorei Adorei o sabor dela Cara Assim Você põe na boca Você está comendo a cerveja Hum Além do aroma O paladar dela Está muito gostoso Você está comendo Assim o líquido Você não está só bebendo Uma coisa que a gente tinha planejado Era que tivesse bastante sabor De lúpulo E a gente conseguiu aqui também Sem tratamento de água Tipo De forma muito simples Sem Grandes Execuções E essa era Essa é a minha ideia mesmo Tem que ser uma cerveja simples Para você executar em casa E conseguir entregar Tipo Ah Eu quero fazer uma cerveja dessa Porque eu acho caro beber no bar Eu quero fazer uma cerveja desse tipo em casa Que é uma cerveja que eu gosto de beber E Chega ruim em algo que Não Ficou do caralho Eu quero te parabenizar pela receita Imagina Parabéns você pela execução Obrigado por chamar para beber É A receita ficou top Cara Assim Muito bem construída Achei muito bem construída A ideia é muito bacana Porque assim É uma neíba Raizona mesmo Com Com todas as características Que a gente pode imaginar A turbidez O aroma O corpo O paladar Assim Eu não Não põe reparo nenhum Ficou muito bacana A surpresa da levedura Que para mim foi uma surpresa Eu não esperava que o resultado fosse tão bom Assim Foi incrível Se eu tomar uma boa receita Com uma boa cerveja Não tem que fazer nada É verdade Modéstia forte Saúde Saúde Obrigado gente Curta Compartilhe Dê um like Comenta Fajua do gordinho aqui Ganhar dinheiro com o YouTube Que está difícil Ficou muito bacana Eu gostei demais Obrigado